Então, vou finalizando aqui com as três correntinhas, eu vim aqui no início, na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Eu não vou cortar o fio, porque daqui a gente já vai continuar o corpo da blusa, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês como ficou. Então, fica assim, desse jeito, tá? Tá? Duas carreiras de esqueta. Se você quiser fazer mais larguinho, você faz mais uma carreira. Aí, fica aí do seu gosto, do seu agrado, né? Pra mim, eu vou fazer assim, só duas carreiras em esqueta. Então, daqui eu já vou continuar aqui o início da blusa, tá bom? Nós vamos trabalhar agora correntinha e ponto baixo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Pra dar certo, eu vou ter que caminhar aqui, ó, uma e duas vezes, até chegar aqui nessa correntinha. Então, eu já faço aqui um ponto baixo e coloco uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Seis correntinhas, eu venho aqui no meio, ó, entre essas uniões e faço novamente um ponto baixo. Desse jeitinho aqui, ó. Faço novamente, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Aqui, na correntinha, um ponto baixo. E repito, novamente, seis correntinhas. Aqui na união do square, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Aqui eu ainda vou arrematar, né, gente? Tem alguns fiozinhos que eu ainda não arrematei. Coloco aqui um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ponto baixo. E assim eu vou fazendo, em volta da blusa toda, essa carreira de seis correntinhas e um ponto baixo. Todo tempo assim, eu ponto baixo aqui, ó, nos seis, na correntinha dos seis pontos altos e na união dos dois square. Tá bom? Eu vou fazer assim até o final da carreira e já volto. Bom, então, nessa carreira vai ser somente em ponto baixo, tá? Eu vou iniciar aqui com uma correntinha e dentro do ponto baixo, que eu subi a correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Nas correntinhas que são seis, eu vou colocar seis pontos baixos também. Então, vamos lá? Três, quatro, cinco e seis. No ponto baixo, um ponto baixo. E nas correntinhas, eu vou repetir os meus seis pontos baixos. Então, essa vai ser a nossa repetição por toda a volta da nossa blusa. E no ponto baixo, um ponto baixo. Então, assim, eu vou fazer até o final da carreira, essa repetição de ponto baixo. E já volto aí com vocês. Sempre lembrando que aqui tem um ponto baixo, né? Aqui, ó, bem aqui. Faz um ponto baixo e nas correntinhas, seis pontos baixos também. Tá bom? Então, eu vou fazer e já volto aí com vocês. Pronto, fiz aqui até o final. E vou fechar com vocês no primeiro ponto baixo, com um ponto baixíssimo. E a gente vai começar agora a próxima carreira. Então, eu vou fazer quatro correntinhas. Que é a altura do nosso ponto alto duplo. Nós vamos trabalhar agora com ponto alto duplo. Eu vou laçar a agulha duas vezes. Eu vou no mesmo lugar e vou fazer aqui. O meu ponto alto duplo, fazendo, tirando duas alcinhas, depois duas e depois duas. Tá? Aí, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Eu pulo os seis pontos baixos. Eu venho aqui nesse, ó. Na direção do ponto baixo. E faço novamente o ponto alto duplo. Laço duas vezes. Insiro a minha agulha. Puxo a alcinha. Tiro duas alças. Duas. E finalizo com as duas. Novamente. Duas laçadas no mesmo lugar. Tiro duas. Tiro duas. E finalizo. Assim é o nosso ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Novamente. Duas laçadas. Eu pulo tudo isso aqui, ó. Não precisa contar as seis. Porque é aqui, ó. Na altura do nosso ponto, do nosso ponto, é, nosso ponto baixo. Tá? E faço aqui o meu ponto alto duplo. O ponto alto duplo, a gente tira três vezes a laçada, tá? Duas vezes na agulha. Insiro. Puxo a alcinha. Tiro uma. Duas. E três. Finalizando. Tá bom? Então, é assim que vai ser agora a nossa carreira. Dois pontos altos duplos no mesmo lugar aqui no ponto baixo. E seis correntinhas de separação. Vou fazer até o final da carreira e já volto pra gente começar uma próxima carreira. Bom, gente. Então, eu vou chegando aqui no final da carreira e vou finalizar com seis correntinhas. Vem na quarta correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Bom, então, a gente vai chegando aqui no final da carreira. Eu vou colocar seis correntinhas. Uma, duas, três. Seis correntinhas, fecho aqui na quarta correntinha com ponto baixíssimo. Vamos começar a próxima carreira. Então, subir aqui quatro correntinhas, que é a altura do nosso ponto alto duplo. Laço duas vezes e vou fazer aqui o meu ponto alto duplo. Tiro dois. Dois. E finalizo com dois. Gente, essa agulha não tá legal. Eu vou trocar. É a mesma numeração, tá, gente? Essa aqui, ela tá tipo arranhando. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Continuo com as seis correntinhas e vou repetir. Ponto alto duplo em cima de ponto alto duplo. Laço duas vezes, venho aqui no ponto, puxo a alcinha, tiro uma vez, duas e três, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vou repetir o meu ponto alto duplo. Então, essa vai ser a repetição da nossa carreira todo o tempo. Dois pontos altos duplos e seis correntinhas de separação. Vamos fazer assim a carreira toda e já volto. Bom, então, chego aqui no final da carreira com seis correntinhas e vou fechar também aqui na quarta correntinha do início. Com um ponto baixíssimo. Então, aqui, pra começar a nossa blusa, nós fizemos uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto duplo com seis correntinhas e repetir mais uma vez. Então, é a repetição de duas carreiras iguais. Nós ficamos com três carreiras. Então, o corpo da nossa blusa é a repetição dessas três carreiras, tá? Então, agora, eu não vou fazer com vocês, mas é só repetir, voltar o vídeo, fazer aqui a carreira de ponto baixo. Depois, essa carreira e depois, essa próxima. Depois, repete tudo de novo. Então, eu vou iniciar aqui com a correntinha. No mesmo lugar, eu vou fazer o meu ponto baixo, que é pra ficar certinho. E no próximo, um ponto baixo. Nas correntinhas, ponto baixo. No caso, são seis. Quatro. Cinco. E seis. E repito ponto baixo pra cada ponto alto duplo de base. E assim vai ser a nossa repetição. Depois, eu fecho com ponto baixíssimo. Vou repetir essa carreira, depois essa. E vai ser assim todo o tempo aí no corpo da blusa. Até você chegar num tamanho que você quer. Você vai medindo, né? Você vai vestindo a altura que você quer das axilas, tá bom? Quando chegar na altura das axilas, eu volto pra gente começar a fazer a parte das alcinhas. Que não é a alça, né? A parte da frente e a parte de trás. Que a gente vai fazer o decote, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui quantas carreiras forem necessárias. Nós vamos parar na parte dessa repetição aqui, ó. Tá? Eu vou atingir aqui o comprimento da minha blusa. Na última carreira, eu vou fazer uma carreira em ponto baixo. E volto aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer e já volto pra gente dar continuidade na nossa peça. Pronto, meninas. Finalizei aqui as carreiras que eu preciso pra começar a fazer uma outra parte da nossa blusa. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz quantas carreiras fazendo aqui esses quadradinhos, né? Então, eu fiz aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis quadradinhos. Que são dezesseis carreiras em ponto alto duplo, tá? Aí, vocês observam que sempre pra começar a fazer esse ponto baixo, a gente tem que fazer duas carreiras em ponto alto duplo. Então, na segunda carreira do ponto alto duplo, a gente já vai e faz aqui a carreira em ponto baixo, ó. Tá vendo? Desse jeitinho aqui, né? Deixa eu mostrar direitinho aqui pra vocês. Aqui, ó, gente. Tá vendo? Ó. Uma carreira e duas de ponto alto duplo. Aí, uma carreira em ponto baixo. Aí, uma carreira em ponto alto duplo. E uma segunda carreira em ponto alto duplo. A terceira em ponto baixo. Então, assim, a gente vai fazendo até alcançar aí o tamanho desejado. Nós vamos trabalhar agora aí as partes separadas até alcançar o decote da nossa blusa. Ok. Agora, nós vamos ter que marcar. Então, eu já deixei aqui certinho, ó. E vou deixar aqui pra ficar certo aqui a nossa florzinha, ó. Tá vendo? Eu não vou deixar ele dobradinho assim, porque você pode também deixar se você quiser, ó. O importante é que dê certinho na parte de cima, ó. Você pode deixar assim também, ó. Esse square dobrado desse lado e esse square dobrado desse lado. Mas, se você deixar ele certinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Assim, ó. Eu acho que fica bem melhor. Tá? Então, aqui, lembrando que o meu deu oito square pra cada lado. Eu fiz com dezesseis square, tá? Então, vamos lá. Vou marcar aqui junto com vocês pra gente começar a fazer. Então, eu parei bem aqui, ó. Tá? Na direção aqui, ó. Tá vendo? Nessa direção, eu finalizei bem aqui. Mas, eu vou começar a trabalhar com vocês. Não, eu vou começar aqui mesmo, gente. Eu vou começar aqui onde tá marcado mesmo. Onde eu finalizei. Então, bom. Pra quem quiser saber aqui a quantidade de quadradinho que ficou no sentido de largura. Ficou dezesseis quadradinhos pra frente e dezesseis quadradinhos pra trás. Então, ficaram trinta e dois quadradinhos. Então, aqui, eu finalizei, ó. A carreira em ponto baixo. Tá? Tá certinho aqui. O meu meio, né? Da minha blusa. Eu vou marcar aqui atrás, ó. Eu vou marcar aqui atrás. Que aqui vai ser uma marcação. Aqui. Deixa eu pegar aqui minha agulha, gente. Eu ainda tô no primeiro novelo do... Do nossos dois que eu disse que a gente ia precisar, ó. Tá? Vamos lá. Então, aqui é uma marcação onde eu vou começar... A subir... O decote. Vai ser do mesmo jeito que eu vou fazer de um lado, que é a parte da frente, vai ser a parte de trás, tá bom? Deixa eu marcar aqui também do outro lado. Eu espero que vocês estejam entendendo a minha lógica. Então, aqui tem dezesseis. Eu venho aqui, ó. Nesse. Nós vamos deixar um quadradinho por fazer. Que vai servir aí como a cava da nossa blusa. Essa aqui vai ser a nossa axila, tá bom? Então, eu vou marcar tanto na frente quanto atrás. Tanto na frente quanto atrás. Vamos lá. Ó. Eu vou deixar de trabalhar isso aqui na axila. Só dois quadradinhos. Um na frente e um atrás. Você vê aí o seu tamanho. Se for preciso deixar dois, você deixa. Se for... Se ficar legal só com... É... Se você quiser deixar dois de cada lado, no caso, são quatro, você deixa. Se não, você deixa só dois, um pra cada lado. Tá bom? Então, vamos trabalhar aqui, primeiramente, a parte da frente. Então, essa que eu vou começar com vocês é a parte da frente. E depois, a parte de trás vai ser igualzinho. Então, continuando aí o nosso trabalho, nós vamos continuar o mesmo processo. Só que agora, nós vamos trabalhar em carreira de ida e volta. Então, vamos lá. Quatro correntinhas. Dou duas laçadas. Vem aqui no próximo ponto baixo e faço um ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Laço duas vezes e venho novamente aqui, ó. Na direção dos pontos alto duplo. Vou repetir essa carreira todinha, do mesmo jeitinho. Até chegar aqui na primeira marcação, que é nesse marcador de cor laranja. Tá? Então, vou fazer fora do vídeo e já volto aí mostrando pra vocês como é que vai ficar. Tá? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E eu vou continuar fazendo aqui os meus pontos alto duplo e já volto pra gente começar. Uma próxima carreira que nada mais, nada menos é a repetição dessa que a gente tá fazendo. Nós vamos continuar, tá, gente? Só que agora nós vamos fazer ida e volta de um lado. Que é agora aqui a parte da frente e depois a parte de trás. Não tem segredo, não tem mistério, não tem erro nenhum. Ó. Desse jeitinho. Do mesmo jeito, tá? Mas eu vou fazer e volto pra gente começar a próxima carreira. Deixa eu mostrar assim pra vocês. Tá bom? Então, vou fazer e já volto. Pronto, meninas. Cheguei aqui no final, ó. Aqui na marcação, aliás, tá? E já fiz o meu ponto alto duplo. Eu vou fazer o segundo, mas eu vou tirar aqui o marcador. Então, vamos lá. Vou fazer. E eu finalizo aqui essa carreira, tá? Tirei o marcador porque não precisa mais. Mas se você quiser colocar de volta, tudo bem. Mas não precisa, porque aqui a gente só vai fazer a carreira de ida e volta. Então, não tem perigo de se perder. Então, eu subo aqui, ó. Quatro correntes. Então, eu virei o trabalho. Já subi aqui quatro correntinhas. Dei duas laçadas. Vou aqui, ó. No ponto alto duplo da carreira anterior e vou repetir. Ó. Desse jeitinho aqui. Seis correntinhas. É o mesmo processo desde o início aí do começo do corpo da blusa, tá, gente? Ó. Então, aqui é só repetição, tá, gente? Do mesmo jeitinho. Duas carreiras em ponto alto duplo. E na terceira você vem fazendo aí toda ela em ponto baixo. Não tem segredo nenhum. E é só isso. Vou fazer aqui até o final da carreira. Quando eu subir, eu já subo aí com dois, é... Com duas correntinhas. Ou uma correntinha. Eu vou fazer pra vocês, pra vocês não ficarem dúvida. Eu vou fazer até o final e já volto, tá bom? Pra gente voltar com a carreira em ponto baixo. Que é essa carreira aqui, ó. Tá certo? Então, eu vou fazer e já volto. Pronto. Chegando aqui no final. Vou fazer o último ponto alto duplo na quarta correntinha da carreira anterior. E nosso trabalho vai ficando assim. Eu vou mostrar pra vocês terem ideia do que eu estou fazendo. Só ajeitar. Assim, gente. Ó. Tá? Carreira de ida e volta. Só isso. Tanto na frente quanto atrás. Tá bom? Então, eu vou fazer... É... Mais... Mais um grupinho desse, né? Porque... Porque é um conjuntinho aqui de duas carreiras em ponto alto duplo. Pra poder fazer aqui a carreira em ponto baixo, né? Então, ou é quatro ou é seis. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer quatro na frente e seis atrás pra ficar melhor. Tá bom? Pra dar uma diferenciada no tamanho. Mas, se você quiser fazer quatro e quatro, não tem problema. Se quiser fazer seis e seis, também não tem problema. O decote, quem vai decidir na sua peça é você. Essa peça aqui é bem fácil. Ela é bem quadradinha, como vocês viram. Né? Não tem diminuição, não tem aumento, não tem isso. É toda quadradinha mesmo. Então, é bem fácil de fazer, bem rápida, né? E não tem segredo e não tem mistério. Então, vamos lá fazer? Eu vou subir aqui, ó. Eu vou subir uma correntinha pra dar altura, mas eu vou fazer o ponto baixo. Tá? Um ponto baixo e um ponto baixo. Assim. E vou continuar fazendo nas correntinhas os meus seis pontos altos que eu venho fazendo ao longo da nossa blusa. Tá bom? Se você tiver dúvida, volta o vídeo lá do início que você vai ver. Como é que faz? Mas é só isso aqui. Onde tem ponto alto duplo, é dois pontos baixos. E nas correntinhas também, seis pontos baixos. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui, né? Mais uma repetição. E volto com vocês já. Pronto aqui o lado da frente com quatro carreiras. Aí, depois eu vou cortar o fio. Vem pra cá, ó. Coloco bem aqui o meu fio. E vou fazer daqui, desse marcador verde até aqui, que é a costa da minha blusa. Eu vou fazer também carreira de volta por seis vezes. Tá certo? Então, eu vou fazer. E já volto com vocês. Então, meninas, finalizei aqui as minhas quatro carreiras de ida e volta na parte da frente. Tá bom? Nós vamos fazer agora três quadradinhos desse por seis vezes. Tá bom? Mas aí, antes de você finalizar as seis carreiras, você experimenta em você. Ver se vai ficar legal até a altura do ombro. Tá bom? Então, aqui começa a axila. Nós vamos subir mais um pouquinho pra completar aí o tamanho do ombro, tá? Somente por três quadradinhos desse, ó. Um, dois e três. Tá bom? Aí, depois nós vamos cortar o fio. E fazer novamente aqui. E também do outro lado do mesmo jeito. Tá bom? Então, vocês entenderam? Deixa eu colocar aqui na mesa pra vocês verem como tá ficando. Deixa eu esticar ela aqui rapidinho, a blusa, pra vocês verem como tá ficando. Bom, então, aqui é a barra da nossa blusa, que é o corpo. E eu já fiz aqui a parte da frente. Carreira de ida e volta por quatro vezes. Agora, eu vou trabalhar esse quadradinho, esse e esse. Por seis vezes. Eu vou fazer seis carreiras. Trabalhando daqui pra cá. Carreira de ida e volta. Tá bom? Então, quando eu tiver feito, eu vou fazer um pedacinho e vou continuar. Depois eu corto o fio, amarro aqui e continuo de novo. Tá? Aí, eu vou fazer tudo que eu fiz aqui. Eu vou fazer dessa marcação até essa. Tudo igual. Tá? Só que atrás eu vou fazer seis carreiras antes de começar a subir o ombro. Tá bom? Então, vamos lá? Pronto, meninas. Finalizei aqui um lado. Ó, tá vendo? Isso que eu quis mostrar pra vocês aqui, ó. Quatro carreiras na frente. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis da alcinha. Agora, eu vou fazer do outro lado, do mesmo jeito. Tá? E depois eu vou fazer atrás. Só que atrás eu vou fazer, em vez de quatro carreiras, eu vou fazer seis. Tá? E aqui, em vez de seis, vai ser quatro. E pra dar certinho, o mesmo tamanho. Se você quiser fazer duas carreiras a mais de alcinha, não tem problema. Porque vai depender também do seu tamanho. Tá bom? Antes de fazer a união, você mede. Você veste em você. E mede, vê se vai ficar legal aí. Se precisar fazer mais carreira, você faz. E você veste. Antes de fazer a união que a gente vai fazer em ponto baixo, você vai medir. Vê se vai dar em você ou não. Se for preciso fazer mais carreira, a gente faz. Mas, eu acho que aqui tá suficiente pro meu tamanho. Você vê aí pro seu. Tá bom? E a nossa peça tá ficando assim, ó. Então, é isso. Eu vou finalizar e volto pra gente fazer a união aqui do ombro. Já começar aqui uma manga. Aí, o outro lado é do mesmo jeito. Do jeito que eu vou mostrar de um lado pra vocês, do outro lado vai ser igualzinho. Tá bom? Então, eu vou adiantar e já volto aí com vocês pra mostrar a peça pronta. Até aqui eu já espero que vocês estejam gostando. Se já estiver gostando, eu vou pedir que você deixe o like, compartilhe, deixe um comentário do que você tá achando dessa peça. E, se você ainda não é inscrito, tá assistindo esse vídeo por acaso, eu te convido a assistir alguns vídeos, esse vídeo mesmo. E já se inscreve, ativa aí o sininho de notificação e você vai ficar por dentro de tudo que eu trago até aqui pra vocês. Tá bom? Então, eu vou adiantar e já volto.